Bom dia! Vamos fazer a nossa rodinha? A janelinha abre, quando está com sol. A janelinha fecha, quando está chovendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Quantos dias tem a semana? Sete, sete dias a semana tem. Quando um dia acaba, o outro logo vem. Sete dias a semana tem. Quando um dia acaba, o outro logo vem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, sábado e domingo. E a música é da chamadinha. A nossa chamadinha já vai começar. Presta atenção para não se enganar. Eu vi os pimpolhos na chaminé. Tão pequeninos fazendo café. É de chá, chá, chá. É de chá, chá, chá. É de trá, lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Tchá.